Vocês têm acompanhado o Chile, meus amigos? Ali, nós vemos, em alguma medida, o resultado da omissão social. Sim, social, nossa, das pessoas, do povo. Porque o povo, nós, a sociedade, também erramos quando nos omitimos. Olhem só, os chilenos elegeram, no ano passado, em dezembro, um presidente conhecido, jovem esquerdista, Gabriel Boric, de tendência radical, inclusive. E nenhuma novidade sobre o perfil do candidato. Todos o conheciam, mas só 50% da população foi às urnas. Só metade. Ora, venceu o candidato, essa metade. E o problema, então, vejam, nem é o Boric, porque ele nunca escondeu o que ele pensa. Todos sabiam. E ele ganhou a eleição, e aí passou a tentar implementar a sua pauta. Uma delas era substituir a Constituição por uma a seu gosto. Mesmo sendo o Chile o país mais desenvolvido, em termos socioeconômicos da América Latina, mas diziam que a Constituição era uma herança da ditadura do Pinochet. Então, se convocou um plebiscito, antes ainda, para mudar essa Constituição, o governo de Boric aprovou, entrou em campo para defender as teses do novo presidente socialista recém-eleito. O que aconteceu? Aí o povo compareceu maciçamente, e o novo presidente e a nova Constituição perderam por 68%, 62%, perdão, a 38%. Uma derrota acachapante pouco mais de meio ano depois de assumir o cargo. O povo decidiu manter a Constituição mais antiga, vejam vocês. E o que que queria a nova Constituição? Sistema de justiças indígenas, democracia paritária obrigatória, metade para homem, metade para mulher obrigatoriamente, aborto livre, desconto de salário obrigatório para sistema público de saúde, nova previdência, dentre outras medidas. O Chile não seria mais uma república democrática, gradativamente, mas uma república plurinacional e paritária. Seria apenas o começo, na verdade, de uma construção para dividir os chilenos por sexo, herança étnica, bem na cartilha da luta de classes do socialismo. Pois bem, de novo, nem estou entrando no mérito dessas medidas, mas no aspecto da apropriação pelo povo das decisões do país. A abstenção, um rumo, participação, outro rumo. E aqui no Brasil, amanhã, 7 de setembro, nenhum, mas nenhum problema em participar. Quem quiser que participe, sim, dos atos, livre, democrática e pacificamente. Nada pior do que a omissão. Ainda mais numa hora como essas. Me siga no atos, 51982526615. De novo, 51982526615. Procure pelo meu nome também nas redes sociais, Kleber Benvegnu. Até amanhã e vamos com fé. Até amanhã!